O futebol é considerado o desporto unificador das massas sem distinção de cores e de origem dos protagonistas. Imigrantes de 20 países africanos, incluindo do Moçambique, e cidadãos sul-africanos decidiram então usar o desporto em forma de futebol para reforçarem a coesão social nas comunidades e melhorar as relações entre os estrangeiros, sobretudo africanos, e os locais. A melhor notícia empresária moçambicana, baseada em Joanesburgo, acredita que a iniciativa coordenada com representantes de outros países africanos e com sul-africanos vai ajudar positivamente no combate à xenofobia que afeta imigrantes africanos nas comunidades sul-africanas. Tem a ver com a xenofobia porque a intenção, por acaso, é de demonstrar aos sul-africanos, por isso que eles também estão convidados, estão no torneiro, que nós somos irmãos. Apesar de estarmos fora dos nossos países, estarmos no país deles, não merecemos estar incomodáveis. Por isso que eles também estão convidados para parar com a xenofobia, porque de certeza a xenofobia ainda não parou. Segundo a Melha Mutice, outro objetivo da iniciativa é juntar os jovens imigrantes moçambicanos perdidos em atividades duvidosas. Já sabe, os jovens daqui não perdoam os povos. A seleção dos imigrantes de Moçambique ostenta o nome de Samora Machel, fundador do Estado Moçambicano. O jogo com os imigrantes do Senegal durou 70 minutos e terminou com a derrota dos moçambicanos por 2-4. E tenho certeza que isto vem para ficar. Nós estamos no jogo de abertura. A iniciativa vem para ficar, mesmo depois do torneiro, a ideia é de continuar. O que se passa, Astel? Não andas, não voltas, não fazes nada. Estás parado?